Olá, meu nome é Ariel e no vídeo de hoje do Ciência Pra Gente, continuaremos com o tema Vidas em Outros Planetas. Caso não tenha assistido a primeira parte, o link estará na descrição. Agora, na segunda parte, falaremos sobre os fatores que contribuíram à vida no planeta Terra e os outros fatores extremos em outros planetas. E agora, passo a voz para a professora Lini e para o Nelson da Rádio Via 5. Tchau, tchau! Por que existe uma... Marte está mais próximo da Terra? É Marte e Vênus, são os dois planetas mais próximos da Terra? Isso aí, o que acontece? Olha, Lini, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para depois você responder essa aqui. Quando fala em vida num outro planeta, agora como falaram de Vênus, quando se fala em vida, não é vida de um ser humano vivendo lá, né? É vida orgânica, não é isso? Isso, a gente tem várias formas de vida, né, gente? Sim. Porque a gente sempre se vê no centro do universo, né? É verdade, né? Mas a gente tem várias formas de vida. Por isso que eu falei dos micro-organismos. Ah, sim. Eles são uma forma de vida muito simples. São formas de vida. São unicelulares, normalmente, uma única tela. Nós, humanos, somos multicelulares, né? A gente é formado por várias células. Nós somos uma vida que é complexa, uma vida que tem inteligência. E, assim, diferente do que o Carl Friedman, né? Que foi um grande cientista e falava do universo. Diferente do que ele esperava, né? Que a gente encontrasse vidas inteligentes em outros planetas. Os cientistas hoje, né? A gente tem duas correntes aí. A do Carl Friedman, que é mais otimista. E a dos cientistas atuais é um pouco mais pessimista. A gente vê que, nos outros planetas, as condições são muito inócratas. Que a Terra, ela se encontra numa posição muito acertada no sistema solar, que permite que a gente tenha temperaturas médias, né? Ao longo do ano todo e no planeta todo, de em torno de 15, 20 graus. Isso é muito favorável para a vida. Isso faz com que a gente tenha água líquida aqui disponível, que é uma condição essencial para a vida. Por isso que a gente fala de ambientes extremos. Por exemplo, no caso, Vênus está mais próximo do Sol. Ah, Vênus está mais próximo do Sol. Depois que a gente está mais próximo. Essa temperatura aí tão alta, de 400 graus. Certo. Então, é uma condição muito sinóspita. O que se espera é que talvez a vida tenha acontecido lá num outro momento. Certo. Por que a gente estuda esses planetas, né? Por que é importante olhar e entender essas questões da astronomia? É porque eles mostram um pouco do que pode acontecer no nosso planeta num outro momento. A gente consegue estudar e ver as transformações que estão acontecendo no nosso planeta. Tanto Vênus, que está um pouco à frente da Terra, mais próximo do Sol, e Marte, que está um pouquinho atrás e é o segundo planeta aí mais próximo. Na verdade, Vênus fica até mais próximo da Terra do que Marte. Só que, como Vênus é mais próximo do Sol, ele é muito quente. A condição é ainda mais extrema. Marte, está um pouquinho depois, ele já tem umas condições que ainda são extremas, mas é mais próximo da condição da Terra. Não é tão quente. As temperaturas médias são menores aí, no caso. Certo. Por isso que, já no caso de Marte, a gente pensa em missões tripuladas. Certo. Então, isso que eu ia perguntar. Nessa questão de missão tripulada para Marte, quando chegar esse momento de uma missão tripulada, ela vai acontecer porque já tem uma segurança de que Marte possa receber seres inteligentes? Isso. Então, o que acontece? Uma boa pergunta. A corrida espacial começou lá na Guerra Fria, em torno de 1960, então, primeiro o homem chegou à Lua e depois o foco se tornou Marte. E o que aconteceu esse ano? Esse ano, a gente está acontecendo várias questões relacionadas com astronomia. Em julho, a gente teve três missões que foram lançadas para Marte. Nenhuma delas tripuladas por humano, tudo por robôs. Certo. Foram missões dos Estados Unidos, da China e do Emirado dos Árabes. Por que isso aconteceu nesse momento? É porque a Terra estava extremamente próxima de Marte. Isso só acontece de dois em dois anos. Então, aí a gente tem uma janela de lançamento. Certo. Se está muito próximo, eu gasto menos combustível, gasto menos energia, né? Eu vou ter um peso menor nessa nave, eu vou ter um custo menor, né? Entendi. Então, para esclarecer, nunca nenhum humano pisou em Marte, viu, gente? Somente sondas e robôs. Mas é pensado, sim, em missões tripuladas a partir de 2030. Qual o tempo de viagem, hoje, do planeta Terra para Marte? É muito longo. São aí, se não me engano, acho que são em seis meses, né? Seis meses? Isso. Eles até pensam viagens, enquanto tripuladas, né? Que façam um pouso na Lua para depois ir para Marte. Porque, assim, o tempo de viagem é muito longo. A distância é muito grande entre esclarecer. Ah, tá. A professora Aline se arriscaria uma viagem dessa? Ah, não tem curiosidade desse tamanho, não. Deixo isso para os nossos astronautas. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E qualquer coisa, é só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Até mais. E é isso.